Olá pessoal, eu estou aqui no portão de entrada dos nossos aviários. Para a gente entrar aqui é preciso se paramentar com uma vestimenta especial. Tudo isso para evitar qualquer tipo de contaminação nas nossas aves. Hoje a gente vai levar vocês para um passeio aqui por dentro, para vocês poderem conhecer melhor a realidade da produção dos nossos ovos orgânicos. Vem com a gente! Pessoal, aqui estamos em um dos nossos aviários. Os aviários são compostos por essas edificações, que são os galcões, onde as aves ficam protegidas à noite e também por essas áreas abertas, onde elas passam o dia inteiro vivos para se estar. Uma das coisas que nós prezamos muito aqui na Fazenda da Toca é o bem-estar animal das aves. Quando nós falamos de bem-estar animal, nós estamos falando de respeitá-lo em todas as suas fases. Uma das frases que nós temos aqui por conduta de trabalho é respeitar bem o animal. O ovo acaba sendo consequência. Esse é um dos momentos mais legais para registrar. É quando os portões são abertos logo pela manhã e as galinhas saem para passear. Aqui fora elas encontram um espaço amplo, com muito verde, cheio de árvores, sombra e muito parecido com seu habitat natural. Assim, elas podem expressar todos os seus comportamentos naturais, como ciscar, empolerar e tomar banho de sol e de areia, que o Rodrigo vai explicar melhor do que se trata. Olha que momento bacana que nós estamos aqui trazendo para vocês. Esse é o banho de areia. Aqui é um ritual natural que as aves têm no processo de limpeza, onde elas jogam a areia para cima do corpo e escogem, ficando assim mais limpas no decorrer do dia. Uma das coisas que é extremamente importante quando nós falamos do bem-estar animal é a arborização dos piquetes. Aqui na Fazenda da Foca, todos os nossos piquetes são arborizados, com leucena, gliricídia, o próprio feijão em guanduco, tudo isso pensando no bem-estar das aves. Agora eu vou apresentar para vocês o Filipe Marques, que ele é o nosso zootecnista, e ele vai contar um pouco para vocês como que é o cuidado e o trato diário aqui das nossas galinhas. Paulo, um dos tratamentos que fazemos aqui nas nossas aves são o uso das homeopatias. Elas têm uma função muito importante, pois auxiliam na prevenção de doenças, trazendo um equilíbrio para o organismo das aves. Para garantir o melhor para elas, temos que cuidar de diversos processos. Um deles é a alimentação. Temos uma fábrica de ração dentro da fazenda para garantir o alimento da melhor qualidade. Outro fator fundamental é a água. Nós sempre dizemos aqui que a água que as galinhas bebem tem que ser tão pura como a água que nós bebemos. Olha pessoal, que bacana que nós estamos aqui compartilhando com vocês. Nós estamos em uma área de serviço de um dos nossos aviários, onde acontece aqui boa parte do manejo operacional da coleta de óculos. Nós estamos aqui com uma das nossas colaboradoras, a Rafaela Alves. A Rafinha está conosco há tanto tempo já, Rafa? Um ano e quatro. Um ano e quatro meses? Perfeito. Rafa, conta um pouquinho para nós. Qual é a primeira coisa que você faz chegando aqui nos aviários? Amanhã eu chego, faço a infeção, olho a água, a ração, a temperatura e olho nessas áreas que estão tudo bem, tanto de noite. Essas casinhas vermelhas são os ninhos. É aqui, nesses ambientes mais escuros e aconchegantes, que as galinhas entram para botar seus ovos. O nosso sistema é automatizado. Assim que elas botam, os ovos deslizam suavemente para uma esteira e são coletados do lado de fora dos aviários, sem causar nenhum transtorno para as aves. Olá pessoal do Zona Sul, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo que nós fizemos nos nossos aviários, que tenha sido esclarecedor. Primeiramente, antes de prosseguir aqui, eu gostaria de agradecer a nossa parceria, né, já de alguns anos para a produção dos ovos biovida que vocês comercializam. E agora eu vou fazer um pouco diferente para ajudá-los a conceituar um pouco melhor do que se tratam os ovos orgânicos. Eu vou escrever aqui algumas perguntas e vou respondendo aqui em vídeo para vocês terem uma definição mais clara. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que tenham, também é só nos procurar. Um abraço. Bom pessoal, todo o alimento orgânico, ele deve respeitar uma normativa, né, um conjunto de normas, existe uma legislação federal específica para esse segmento orgânico e que determina uma série de processos, né, que o produtor deve respeitar. Então no nosso caso de ovos orgânicos, por exemplo, essa normativa, ela diz respeito basicamente a dois eixos centrais. Um deles é alimentação, né, então para um ovo ser orgânico, toda a cadeia produtiva lá para trás dos ovos também deve ser. Então quando a gente está falando de um ovo orgânico para você produzi-lo, a gente tem até uma brincadeira aqui na fazenda, né, o que que vem primeiro, o ovo ou a galinha? E a gente sempre responde que são os grãos orgânicos que vêm em primeiro lugar. Então para você ter um ovo orgânico, você precisa ter milho orgânico, você precisa ter soja orgânica, trigo orgânico, milheto e uma combinação de grãos que compõem a ração das aves, né. Então para você ter um ovo orgânico, você precisa ter toda a alimentação dela à base orgânica. E o outro eixo fundamental dessa normativa é o bem-estar animal. Então as aves precisam ter um manejo específico, muito cuidadoso, para garantir para elas a melhor qualidade de vida, né. E quando a gente fala aqui dos nossos ovos, eu estou aqui com a nossa embalagem, que vocês mostram sempre nos pontos de venda, né, tem uma série de detalhes, né. Um deles, por exemplo, é que a ave ela seja livre de gaiola, que é o nosso caso, né, não existe gaiola na fazenda da Toca, ao contrário, as aves elas passam o dia inteiro livres, em espaços abertos, com muita vegetação, com muita árvore, como vocês viram no vídeo, né. E elas não têm esse confinamento. Ela tem acesso a essa área externa, né, os piquetes, como foi mostrado no vídeo. A ração é sempre orgânica e vegetal, não entram componentes ali de origem animal. E são livres de antibióticos, né, isso é muito bom também para o consumidor, porque não tem nenhum tipo de resquício químico nesses produtos, né. E as nossas aves, né, em vez de receberem produtos alopáticos, como medicação, elas recebem homeopatia, né, que é um tratamento natural, preventivo, para garantir a saúde e o bem-estar delas. Pessoal, aqui na fazenda da Toca, nós diversificamos também a nossa produção, né. Então, além dos ovos orgânicos caipiras, tradicionais, que é aquele que eu mostrei anteriormente, a gente tem, que vocês já viram e vendem no Zona Sul, né, os nossos ovos especiais. Esse aqui é com ômega 3 e selênio. E aqui foi uma história muito interessante, porque o consumidor, além dele buscar cada vez mais um produto natural, né, saudável, ele também quer algo com um adicional nutritivo. E o nosso ovo com ômega 3, ele é enriquecido naturalmente, né, não tem nenhum processo sintético aqui. Então, é interessante, as pessoas nos perguntam muito como que é feito esse enriquecimento natural. Aqui na fazenda, nós usamos farinha de algas marinhas, né, que é uma fonte muito rica de ômega 3. E essa farinha, ela é adicionada na ração das aves. Uma parte, a própria galinha consome para o seu metabolismo, né, e para o próprio organismo, e outra parte é transferida para os ovos. Então, quando a gente consome esse ovo aqui, com alto teor de ômega 3, a gente sabe que a gente está com um produto que ele é duplamente saudável. Além de ser natural, 100% orgânico, ele também tem fontes nutritivas muito boas para a nossa saúde, né. O ômega 3, ele faz muito bem para o organismo, uma vez que ele previne doenças cardíacas, ele ajuda a regular o colesterol, e é um nutriente muito procurado mesmo pelos consumidores para que a gente possa ter uma saúde mais em dia. Pessoal, e ainda nessa linha de ovos especiais, a gente tem esse aqui, que são os ovos enriquecidos com selênio e vitamina E, né. Também é um produto muito interessante do ponto de vista nutricional, porque além dele, enfim, contar com todos os benefícios, né, para a saúde dos ovos orgânicos, como eu vinha falando, ele também tem um adicional nutritivo, que é o selênio, que é um mineral muito importante para fortalecer o nosso sistema imunológico, né, hoje a gente está falando muito disso, então tem muitas pesquisas, né, que comprovam o selênio como uma, realmente como um nutriente que fortalece a nossa imunidade, e tem também a vitamina E, que assim como no caso do ômega 3, é uma outra grande aliada da saúde, né, então ajuda a prevenir uma série de doenças. Então, assim como o ômega 3, esse selênio, os ovos com selênio, eles têm essa dupla vantagem, né, de ser um produto 100% natural e também com um adicional nutritivo. Também, assim como no ômega, o selênio, ele é enriquecido naturalmente, né, na composição da ração das aves. Então, elas recebem um núcleo de vitaminas e minerais, né, em sua ração, e nesse núcleo vem o selênio, que é um mineral, vem junto, e da mesma maneira como o ômega, uma parte a ave usa para o seu próprio metabolismo e a outra parte é transferida para os ovos e faz com que a gente consuma um produto ainda mais saudável. Pessoal, esses aqui são os nossos ovos jumbo. O que os diferencia, basicamente, é o tamanho, né, na toca a gente trabalha com três tipos, três tamanhos de ovos. A gente tem os ovos pequenos de galinhas jovens, que eu vou mostrar logo a seguir, os ovos tamanho grande, padrão, que é o que eu vinha mostrando até agora, e esses aqui são os ovos jumbo, né, que eles são, na verdade, eles têm um tamanho de até 20% maior do que os ovos grandes, né, que a gente tem. E é interessante de mencionar que o ovo, ele é um alimento vivo, né, ele vai se transformando à medida que as aves vão ganhando maturidade. Então, elas começam a botar ovos pequenos e, à medida que elas vão crescendo, vão ganhando maturidade, os ovos, eles tendem a crescer, aumentar de tamanho até virarem ovos jumbo, que são ali para cima de 65, 66 gramas. O que é interessante desse produto, que as pessoas muitas vezes gostam, é que, por vezes, ele vem com uma gema dupla, né, no ovo. Quando você quebra, vem com duas gemas. E isso é muito bacana, né, porque é na gema que se concentra a maior parte dos nutrientes, né, de vitaminas e minerais, e é muito curioso quando aparecem duas gemas nos ovos. É algo que as pessoas sempre nos perguntam, e é algo muito típico mesmo dos ovos tamanho jumbo. Pessoal, esse é o lançamento mais recente que nós temos, são os nossos ovos de 18 unidades, né, tamanho família. O que nos levou a lançar esse produto foi justamente o fato de as pessoas estarem consumindo cada vez mais ovos. A gente sabe que o consumo de ovos per capita no Brasil vem aumentando, ano a ano, e é isso que nos motivou a lançar esse produto aqui, com maior número de unidades, para que os consumidores tenham um estoque maior e possam abastecer bem a sua casa. Pessoal, agora, para a gente encerrar, eu vou contar um pouco dos ovos pequenos de galinhas jovens. Esse é um grande xodó para a gente, é um produto que a gente tem um carinho muito especial, porque os ovos pequenos, além de ser um produto que, né, ele vem justamente do ciclo natural. O ovo é um produto, é um alimento vivo, né, ele, então ele, realmente, ele vai se transformando, vai se modificando à medida que as aves ganham maturidade, né, e como eu disse anteriormente, eles começam pequenos no início do ciclo de postura, e eles tendem a aumentar de tamanho à medida que as aves vão ganhando maturidade. Então, essa é uma história muito legal de contar para os consumidores, né, porque todo mundo tem uma curiosidade muito grande de saber como os produtos são feitos, de onde vem o alimento, por que eles são de uma forma ou de outra. Então, é muito legal de falar, quando a gente compra, adquire um ovo pequeno de galinha jovem, você está prestando atenção e compreendendo melhor os ciclos da natureza. Por isso que é importante a gente ter um pouco desse esforço de comunicação mesmo e mostrar para as pessoas por que os ovos são menores, né, nesse caso. Então, é isso, eles são menores porque é um processo natural das aves, né. E esse, no nosso caso, os ovos pequenos de galinha jovens, eles têm uma responsabilidade social por trás, porque eles financiam as nossas ações sociais, né. Então, os consumidores, quando eles adquirem os nossos ovos pequenos de galinha jovens, uma parte do faturamento é revertida por um movimento que a gente apoia, que chama o Movimento Orgânico Solidário, né, do qual nós somos patrocinadores. E esse movimento, ele busca levar para pessoas, para famílias em situação de vulnerabilidade, alimentos orgânicos da melhor qualidade, né. Então, com esse valor, nós compramos alimentos orgânicos dos produtores, né, a um preço justo para eles, montamos cestas e entregamos essas cestas gratuitamente a essas comunidades. Hoje, são mais de 72 comunidades atendidas em todo o Brasil, com esse movimento que é financiado pelos ovos pequenos de galinha jovens. Obrigado. 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 Obrigado.